Rede TV Mais, evoluindo com você. Olá, meus queridos amigos do programa Canaã. Passando aqui para lembrar a você que eu estou aqui, através da TV, Rede TV, todos os domingos, após a missa aqui da paróquia São José. Espero por você. A Rede TV Mais apresenta Santa Missa em seu lar, todos os domingos, às nove da manhã, direto da paróquia São José Operário. Oferecimento Autorama Automóveis, sua revendedora Volkswagen. Vivian Supermercados, Instituto de Pneumologia e Geriatria de Umarama. Regina Calçados, a loja que você se sente em casa. L.A. Martins, distribuidora de bebidas. O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, somente para você. E hoje nós estamos recebendo no programa Elaine Azteca. Ela da PAI, fisioterapeuta da PAI. E qual é o nosso assunto? Síndrome de Down. Eu já fiz matérias na PAI, já entrevistamos também alunos, e foi muito gostoso, muito bom mesmo. Já depois da pandemia não fomos mais lá. Mas o nosso assunto hoje promete, vamos falar um pouquinho sobre tudo, a respeito da síndrome, ok? Você que tem um Down em casa, vamos falar assim, você já sabe mais ou menos o que a gente vai falar. E quem não sabe, é bom prestar atenção. Porque às vezes, muitas pessoas discriminam essas crianças, né? Mas aqui o papo vai ser aberto e reto, tá bom? Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, é claro, com a minha entrevistada à noite, a fisioterapeuta Elaine Azteca. Volto já. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupa em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade, a felicidade é poupar no segrede. Poupança premiada segrede. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino a felicidade. Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a nossa fisioterapeuta, Elaine Azteca. Tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo ótimo. Que bom que você veio. Eu tinha muita curiosidade em falar sobre este assunto. Já veio professora, já veio diretora, mas eu gostaria mesmo de falar com uma fisioterapeuta para a gente poder falar abertamente sobre o assunto. Literalmente o assunto. Síndrome de Down. Ok? Ok. Para mim é um prazer. Boa noite. Estar aqui no seu programa hoje e a gente comentar, conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu tanto amo, que é sobre a síndrome de Down. Estamos aí. Essas crianças maravilhosas e cheias de amor para dar, né? Muito. Então, vamos começar. Aqui tem várias perguntas, tá, gente? Como que ocorre a síndrome de Down? Porque geralmente, é claro, que são tudo crianças. Isso já acontece no útero da mãe? Sim, isso já acontece, Tamiris, no momento da concepção, no momento da divisão celular. Nós, indivíduos ditos normais, nós temos 46 cromossomos nas nossas células. A pessoa com síndrome de Down, que é a portadora da síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Por quê? No momento da concepção, no par 21, existe uma translocação e vai com 3 cromossomos essa célula. Então, a gente chama de trissomia do par 21, né? Além da síndrome de Down, ela é chamada de trissomia do par 21. Por quê? Esse cromossomo do par 21, ele vai ficar com 3. Então, uma pessoa que é portadora da síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos no teu corpo. Nós temos aí várias pessoas conhecidas, artistas, jogadoras de futebol, que tem uma criança, que ela é especial. E são crianças tão amorosas, tão inteligentes, né? São. São crianças muito amorosas, crianças muito receptivas, que já te recebem com um abraço, muito inteligentes, né? Então, assim, eles são encantadores para você conviver no dia a dia. Eu vi uma matéria esses dias de uma família que tem uma síndrome de Down, né? Uma menina. E elas discutindo no vídeo. Porque a irmã, né? Daí veio a mais nova com síndrome de Down e as duas discutindo. E ela falando, você é muito teimosa. Daí ela falou, eu não sou teimosa, você é assim. Mas eu sou só um pouquinho. Achei muito bacana o vídeo. Por isso que me chamou a atenção e lembrei da APAI, viu? Daí eu pensei mesmo em trazer alguém. Diagnóstico é feito durante a gestação? Então, o diagnóstico é na parte clínica que a gente vê no dia a dia, nas nossas avaliações na APAI. Geralmente 98%, 99% não é feito durante o período da gestação. Sério? Não. Ele geralmente é feito ao nascimento. Porque existe um exame que a gente chama de translucência nucal que é realizado na gestante no 12ª semana, 14ª semana de vida gestacional. E nesse momento o médico faz a medida da nuca do bebê ali. E quando se tem alguma alteração nessa nuca, é sugestivo de ser uma criança com síndrome de Down. Porém, é uma medida muito assim complicada de se ver. Às vezes, não é detectado nesse momento. Então, no momento do nascimento, o pediatra observa, né? Durante a avaliação dele, todas as características dessa criança, né? Faz toda uma triagem em cima da criança e é onde se percebe que a criança pode ter uma síndrome de Down. Aí é pedido um exame, né? É um exame que chama-se cariótipo e nesse exame que é constatado a síndrome de Down. Interessante, porque vamos imaginar que fosse descoberto já na gestação. Será que existiria um tratamento para se fazer e a criança não nascer com síndrome de Down? Não, não existe. porque isso é genético, né? Isso é uma alteração genética, já vem no teu gen, já é determinado no momento da concepção. Nós, como profissionais, a gente fala o quê? Que bom que a mãe não descobriu no momento da gestação, porque ela vai ter uma gestação mais tranquila. É verdade. Senão, ela vai passar uma gestação mais... Tensa, preocupada. Mais tensa, mais preocupada, vai começar a imaginar como que vai ser o filho, né? Então, assim, eu acho que para uma mãe é melhor que esse diagnóstico seja feito no momento do nascimento, porque para ela já tem uma dor, né? Verdade. No momento da gestação a gente fica mais suscetível, né? Claro que fica. Nossa, a sensibilidade fica a flor da pele, né? A flor da pele. Tudo diferente. Agora, vamos imaginar, eu tive uma criança com síndrome de Down. Eu posso engravidar de novo e ter mais um síndrome de Down ou não pode nascer sem? Corre o risco. Sem a síndrome. Eu corro o risco. Corre o risco. Porque as pessoas são bem corajosas, porque ela tem a criança com síndrome de Down, daí ela engravida e às vezes não nasce com síndrome, né? Corre-se o risco, mas pode também não nascer, mas tem um risco sim, tá? A gente conhece casos que existem dois na família, é raro, mas podem existir. Existem também predisposições, né? Como, por exemplo, uma mãe que tem mais de 40 anos, ela tem uma predisposição maior de ter um filho com síndrome de Down. Então, não está descartado um risco, porque pode acontecer. Agora, isso parte mais da mulher ou do homem? Não, não... É no momento da concepção ali. Não tem, assim, uma predeterminação de quem veio, porque é no momento da divisão genética, como se fosse um erro na divisão celular. Interessante isso. Qualquer casal pode ter filhos com síndrome de Down? Qualquer casal? Qualquer casal. Isso não importa nada, né? Não importa. Não importa a classe social. Claro que existe a predisposição das mulheres com acima de 40 anos de ter, né? Isso é estudado, é científico. Então, por isso que é bom, né? Sempre procurar ter os filhos mais jovens, né? Mais jovens. Não deixar para ter os filhos mais tarde. Sim. Agora, acontece ali o parto, né? Já é feito o exame, é isso? Sim. Quando o pediatra se suspeita, né? Das características, porque a criança com síndrome de Down... Na hora do nascimento ele já suspeita. É. Quando ele vai, né? Tira a criança ali, ele vai fazer uma avaliação, toda criança passa por uma avaliação pediátrica. Sim, sim, sim. E ali no momento ele começa a observar algumas características que são próprias de síndrome de Down, né? O pediatra já vai puxar as partes. Eles têm os olhinhos mais puxados, as orelhas com implantação mais baixa, narizinho menor, língua mais protusa, né? Então, eles têm, assim, várias características que são próprias deles, né? A linha da mão... Então, quando ele suspeita, ele pede esse cariótipo. Ele demora 40 dias para ficar pronto, porque é o exame genético. Então, e daí? Veio o resultado. Passa para os pais. De que forma que os pais recebem a notícia? Os pais, a princípio, ficam chocados, né? Até mesmo porque esses 40 dias já é uma dor para esses pais, né? Eles ficam naquela angústia. Nossa, já pensou? Momento tenso? Ficar aí 40 dias? É, não é. Então, os pais ficam já nessa tensão. E no momento que eles recebem esse diagnóstico, surgem muitas perguntas para esses pais, né? Meu filho vai andar? Meu filho vai falar? Como que vai ser a vida do meu filho, né? E, às vezes, é o que você falou no início. Eles são muito rotulados, né? Então, a família, ela fica pensando pensando como que vai ser a vida dessa criança, como que vai ser a qualidade de vida dessa criança. É como se fosse um luto que a família passasse no momento que ela recebe. Por quê? Nós estamos preparados para ter filhos normais, não para ter filhos especiais. Então, quando chega a notícia, a família recebe esse choque. E, muitas vezes, essa família chega muito fragilizada para nós, né? Nós temos uma equipe de apoio, né? Nós temos psicólogo na escola, que, quando a gente conversa, a gente faz avaliação, a gente já tenta tranquilizar esses pais e falar para essa família que o processo não vai ser da forma que eles estão esperando. Não vai ser tão difícil como eles imaginam, né? Porque eles já pensam que vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, tem essa questão que a gente chama de luto, né? Para eles viverem, para eles internalizarem essa questão de ter, de o filho ser portador da síndrome de Down. Verdade. Agora, a criança já grandinha, ela vai ter que fazer algum tipo de terapia. O que tem que fazer com esta criança? Então, quando a gente... Porque acho que é um processo diferenciado de uma criança que não tem a síndrome, né? É um processo diferenciado. Bem diferente, né? Bem diferenciado. Por quê? A criança com síndrome de Down, ela tem um certo atraso, né? Ela tem um atraso motor, ela tem um atraso na linguagem, ela tem... Geralmente, a síndrome de Down vem associada com uma deficiência intelectual. Então, essa criança, ela deve iniciar as terapias o mais breve possível. A gente recebe, às vezes, bebê de 30 dias lá para começar a fisioterapia, fonoaudiologia, né? A gente tem toda uma equipe dentro da escola, da parte da saúde. Então, a gente inicia o mais precoce possível. Por quê? O que a gente vê? O resultado da criança que ela é estimulada mais precocemente é muito melhor, é muito favorável. Ele vai, assim, sair na frente, né? Então, uma criança que chega lá para você com dois anos, é muito diferente o processo de reabilitação dele e de evolução do que uma criança que você pegou com um, dois meses ou até seis meses de idade. Agora, a PAI faz todo esse trabalho? Faz todo esse processo ou não? Faz. A PAI, hoje em dia, nós temos a área da saúde, da educação e da assistência social. Nós trabalhamos em cima desses três pilares. Então, nós temos na área da saúde fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente, terapeuta ocupacional, psicólogo e na área da assistência social, as assistentes sociais. Agora, na PAI, é só alunos com a síndrome de Down. Não tem outras crianças? Não, tem. Tem? Tem. E eles ficam todos juntos? Todos juntos. Porque é uma forma também deles crescerem mais rápido, deles começarem a entender mais. Só para a gente explicar um pouquinho qual é o parâmetro para estar dentro da PAI, o nosso aluno. Primeira coisa, ele tem que ter uma deficiência intelectual. A PAI, ela não pode tratar um aluno que tenha deficiência física, somente que tenha um intelectual bom. Por isso que já chama-se escola de educação especial. Porque para estar lá, a criança, ela precisa ter uma deficiência intelectual. Então, nós temos crianças com síndrome de Down, temos crianças com paralisia cerebral, temos autistas, outros tipos de síndrome, temos crianças que têm só deficiência intelectual, que não têm limitações físicas, né? Então, é um leque bem grande. Mas para isso, né, é aplicado um teste, essa criança vem com um laudo, geralmente de um neurologista ou de um psiquiatra também. E é aplicado um teste para saber se essa criança tem uma deficiência intelectual. Agora, as crianças, quando estão juntas ali no recreio, vamos falar assim, o famoso recreio, eles se trazem bem ou têm diferenças, o autismo, por exemplo, autista com síndrome de Down, como que eles se dão ali? É, dentro das salas de aulas não existe essa separação. Sim. Porque é como se fosse... É, é como se fosse uma escola normal. Normal. Né? Então, assim, por idade, as crianças de 0 a 2 anos ficam numa sala, as crianças de 2 a 4 em outra sala. Então, nós temos síndrome de Down, temos paralisados cerebrais, temos só deficientes intelectuais, e eles têm um entrosamento muito legal. eles são muito carinhosos uns com os outros, cuidam uns dos outros. Eu observei isso, eu achei que eu fiquei... Pegam água, um para o outro. São bem prestativos. Muito prestativos, né? É, muito, muito mesmo. Então, tem uma interação muito boa. Claro que o autista, ele tem algumas ressalvas, né? O autista, ele não gosta de muito barulho. É verdade. Então, assim, existem também... Ele é meio recluso, né? É, existem as classificações de autistas. Tem autistas que participam de festas lá na escola, que gostam de barulho. Que é tranquilo, né? Que são tranquilos. Mas, assim, a gente tem que respeitar cada um dentro da sua limitação, né? Verdade. Então, a escola faz... Respeita muito isso. Ah, nós falamos anteriormente a respeito de começar a fazer algumas terapias e com a criança pequenininha, bebezinho. Sim. As mães levam, acompanham tudo, ou a mãe deixa lá pra ficar mais com a fisioterapeuta ou com as pessoas que já fazem o acompanhamento. Como que é? Quando eles são muito bebezinhos, antes dos seis meses, geralmente eles vão mais pro atendimento, né? Pra fisioterapia, pra fono, pra teó. E a partir dos seis meses de idade, eles já vão pra salinha de aula. Aí eles já têm o atendimento pedagógico e o atendimento da saúde. Então, é uma gracinha. Você entra lá na sala, a professora já tá trabalhando toda a estimulação com eles, né? Estimulação com massinha, com textura. E eles... Aí as mães deixam, né? Levam e eles ficam lá o período. Se eles estudam no período da manhã, eles ficam na escola no período da manhã. Se eles estudam no período da tarde, ficam no período da tarde. Ai, que bacana. Nós vamos encerrar essa parte, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, os pequenininhos, né? Vão pra pai de manhã, tem seu horário. A mãe deixa lá, né? Sim. Mas eles têm todo aquele processo das crianças também que não têm a síndrome. Tem horário de dormir ou coisa assim ou não. Eles só preferem brincar. São crianças mais elétricas ou são crianças mais moderadas. O autista já é bem elétrico, né? Sim. Ele é bem... Como que é o da síndrome de Dow? Ele também... Ele tem o soninho dele, tudo direitinho. A mãe amamenta normalmente, os pequenininhos. Sim. Um bebezinho... Tem mãe. Quando o bebezinho mama, né? Faz a amamentação materna. A mãe fica lá pra dar a mamar pro neném. Ele tem o horário de mamar. E lá é feito tudo bonitinho. A troca de fralda, a alimentação. A gente tem a nutricionista também que faz a introdução com as frutas, com o suquinho. Tem o bercinho pra eles dormirem, os colchonetezinhos. Deu soninho e vai dormir. Né? Então, aí a gente vai também se adequando. Tá no horário deles comerem, a gente vai pegando o outro pro atendimento. Tá dormindo? Vamos pegar até acordar. Respeita como uma vida de criança normal dentro de um domicílio, dentro de uma casa. Ai, que bacana, que gracinha. Olha, eu vou para o comercial e eu volto já já pra continuar esse bate-papo tão gostoso aí. Nós estamos num bate-papo bem gostoso e descontraído. Então, aqui com a Elaine. Volto já já. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade é poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos e quero falar pra você do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja. São cortinas de voal, tecido misto, de linho pra colocarem na sua casa naquela janela que está tendo muita claridade do sol muita luminosidade e mesmo nas portas de vidro que também vão te dar um pouco mais de privacidade colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas são essas cortinas com ilhós que você coloca aí na sua casa fácil de manusear a manutenção é muito prática esta cortina que é de blackout com ilhós ela impede completamente a claridade do sol ideal pra você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV A Casa Matos tem aquela cortina pronta pra você chegar e levar mas se você precisa de uma cortina com uma medida específica pra colocar no seu ambiente na sua janela ou na sua porta de vidro você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento Já de volta do nosso comercial vamos continuar aqui no nosso bate-papo então Elaine, existe alguma doença pré-existente que associa ainda a criança com a síndrome? Então, as crianças com síndrome de Down elas são suscetíveis a desenvolver algumas doenças entre elas Elas são frágeis? Elas podem ter alguma elas são mais frágeis em alguns aspectos por exemplo a criança com síndrome de Down a gente sempre investiga cardiopatia problemas cardíacos porque elas podem vir com alguma cardiopatia associada alguma má formação de válvula e isso tem que ser corrigido bem cedo, Tamires se possível antes dos 6 meses de idade Nossa, tão cedo rápido Então, a gente sempre pede uma ecocardiograma pede uma avaliação com um cardiologista pediátrico pra gente ter certeza porque essa questão cardíaca ela pode causar risco pra criança você pode submeter essa criança a um esforço que ela não pode não suportar por causa da alteração cardíaca então a gente trabalha em níveis de segurança outras alterações que a gente vê muito é o hipotiroidismo congênito geralmente eles nascem com hipotiroidismo congênito aí tem que ser queijo de um bocadinho também aí tem que ser acompanhado por uma endócrino fazer ajuste de medicamento pra essa criança e tem tem alterações visuais que eles também podem ter muito comum virem com hérnia umbilical então a gente sempre fica de olho nessas doenças pré-existentes alterações também visuais e auditivas tá a gente sempre assim observa tudo isso nas crianças esse é o papel da pai? é um dos papéis de nós como profissionais vocês tem que estar atento atento a tudo observar tudo qualquer algo de suspeito sim então daí já é encaminhado para um profissional é encaminhado às vezes você vê que tua criança não foca na terapia no olhar né você usa sons e você vê que ela não tem resposta então a gente pede pra investigar né muito também a questão da adenoide as fonoaudiólogas ficam em cima então assim como a gente tem muitos anos já né nessa área anos de estrada anos de estrada a gente acaba observando né e tendo um olhar mais clínico e mais crítico para essas alterações né agora a deficiência visual é normal na criança que é portador do síndrome de Down ou não? não são todas as crianças mas muitas vêm com deficiência visual que a gente não é sempre vê eles usando óculos né isso alguns usam tampão né porque vem associado a um estrabismo então assim o pessoal da PADEV aí entra também né para fazer a parte da estimulação visual sempre junto sempre junto eles trabalham juntos então eles os médicos geralmente já encaminham né para a PADEV vamos lá até que ponto podemos dar autonomia a criança né com síndrome de Down por isso naquele vídeo que eu estava falando né é autoritária é teimosa até que ponto nós podemos dar autoridade aí para uma criança com síndrome de Down porque na verdade nós temos um casal né síndrome de Down que casou né que casou lá da escola e eles estão bem estão é a Jéssica e o Alonso né isso saiu na revista tudo isso então a gente sempre fala assim né eles você tem que dar autonomia mas isso sempre precisa de uma supervisão né porque eles não são muito obedientes eles não entendem muito como eles têm uma deficiência intelectual né então assim para eles conduzirem uma vida familiar sozinhos sempre tem que ter alguém por trás dos bastidores né para dar uma orientação então é aquela autonomia mas com uma supervisão por exemplo esse casal né eles têm os pais né que auxiliam eles moram com os pais moram com os pais dele né então a mãe sempre está ali a irmã sempre está presente para auxiliar porque eles têm sim uma autonomia mas essa autonomia a Tamiris ela vai até certo ponto né por limites tem limites nós estamos com um síndrome de Down no mercado de trabalho uma gracinha trabalhando numa farmácia ai que bacana mas a família sempre tem que estar por trás né o papel da família é essencial então a escola também tem né um trabalho com psicólogo com assistente social de estar visitando esses locais de estar fazendo orientação e de estar preparando né essa criança para o mercado de trabalho eu conheci um síndrome de Down lá em Natal que ele é vendedor ele vende na praia ele é assim super descolado ele passa maquininha de cartão ele vende ele faz contas e a mãe dele é sim uma pessoa maravilhosa sabe criou ele para a vida para a independência é o certo mas ela mesma em relatos a gente até fez uma live esses dias pela pai bem legal que ela fala que essa autonomia também tem que ser supervisionada sempre sempre já começa de pequenininho e vai para a vida toda para a vida adulta agora nós falamos de um casamento eles se apaixonam fácil ou não se apaixonam se apaixonam são pessoas normais como a gente tem vontade de namorar tem vontade de casar tem de construir família eles tem toda essa vontade falando nisso eles podem constituir família ou não então eles na realidade o que a gente vê nos estudos é que o síndrome de Down ele tem uma tendência muito grande à esterilidade né então assim dificilmente eles terão filhos e se terão filhos com certeza será com síndrome de Down se for um casal com certeza porque eles tem o gene né mas é muito difícil mas claro que a família tem que sempre supervisionar né verdade agora a criança com síndrome de Down ela já começa na pai de bebezinho e ela vai até a vida adulta vai pra sempre como que fica é hoje em dia a pai ela trabalha né com o intuito de inclusão porém isso é uma coisa que a família determina a família pode colocar uma criança com síndrome de Down no ensino regular tanto é que existem muitas crianças que não vão pra pai e que vão pro ensino regular que estudam em escolas que não são de educação especial então isso é uma decisão da família mas enquanto ela quiser permanecer na pai a pai é vai prestar esse atendimento o que pode ser feito é é uma avaliação e quando essa criança tem condições de ir pro ensino regular nós não somos contra a criança ir pro ensino regular mas desde que ela tenha condição de ir para o ensino regular né que ela acompanhe lá dentro do ensino regular isso que eu ia te perguntar será que ela vai conseguir acompanhar né isso é feito uma avaliação são aplicados testes pedagógicos né e quando ela tem essa condição é a família chamada e é colocado pra ela e ela decide onde ela quer ficar e geralmente eles não querem eles querem permanecer na pai certo eu não sei se você chegou ver um vídeo de uma mãe que ela postou agora esses dias do filho com síndrome de Down não acho que não foi com síndrome de Down não foi com autismo autismo que ela colocou que a criança foi pro colégio tudo daí ela se desentendeu não sei com quem lá e outro menino chamou ele doente você não tomou teu remédio hoje ou tomou teu cardenal hoje ou coisa assim isso pros pais é muito sofrido eu acho que é aí aonde entra o que você falou os pais tem que analisarem bem pra que eles também não venham sofrer a criança e eles também tem que ser bem analisado na realidade assim Tamir o que aconteceu muito já lá com nós os pais quiseram incluir foram isso não só com síndrome de Down tá mas com qualquer sim qualquer outra deficiência e foram e tiveram que voltar e a partir do momento que essa criança tá lá no ensino regular no terceiro ano ela não pode mais voltar pra pai porque aí não porque aí ela já desvinculou então já se subentende-se que ela já está no terceiro ano e que ela não pode voltar então isso é uma decisão bem assim que deve ser bem analisado bem analisada porque ela não pode né nós até tivemos uma criança que voltou esses dias até com uma medida judicial a mãe entrou na justiça pedindo pra que ela voltasse pra escola e essa questão analisar bem para que não ocorra isso para que não ocorra isso porque porque como eles são muito amorosos a mãe coloca em outro colégio eles devem sofrer muito não é? existe né a gente sabe que existe muito preconceito sente falta dos amigos que já é tudo mais ou menos parecido é porque os amigos acolhem bem né então existe muito esse preconceito verdade e aí já foi já estava ali no ambiente da pai um ambiente que ele se sente bem aí chega num ambiente totalmente diferente né fora da rotina dele do cotidiano dele claro que isso vai repercutir na criança vão olhar pra ele de forma diferente tudo isso os pais tem que analisar tem que analisar né ali o amor tem que prevalecer né porque a escola funciona assim né ela não tem além do terceiro ano então quando volta se tiver no quarto quinto ano não pode não pode porque dentro da pai é considerado né isso é a parte mais pedagógica considerado como terceira série então se ela foi a frente ela não pode voltar mais então isso é uma coisa que a pedagoga explica bastante né quando um pai fala que vai tirar olha você pensa bem porque ela deixa eles bem cientes da situação sim a gente não é contra a inclusão mas desde que seja uma inclusão consciente né verdade a pai ela tem ajuda de algum órgão da cidade prefeitura o governo ajuda vocês também ou não não tem ajuda nenhuma a parte da saúde é feito repasse pelo governo federal né pelo via SUS né e aí tem tem a gente tem bastante professores na pai que da parte do estado né que são concursados do estado mas tem também funcionários que são mantidos pela instituição né então a instituição tem a central também de doações né e muitos funcionários são pagos através desse recurso também então o recurso mais vem é do governo é do governo e alguns ela é mantenedora também né porque a pai eles precisam muito tanto fisioterapeuta do psicólogo do médico é uma equipe montada para atender as crianças com a síndrome isso então por isso que tem as despesas devem ser bem bem altinhas né não é fácil eu vou te deixar bem à vontade para você deixar seu recado aí para os pais né e para quem tem a criança com síndrome de Down e também né aquelas que estão pensando em gravidade já que estão mais de 40 anos 50 anos né então tem todos os cuidados também bom o que eu falo como profissional né da saúde é que a família tem um papel muito importante na criança com síndrome de Down a gente observa que aquela família que é parceira que trabalha que pede tudo que você solicita para ela que estimula que não super protege né que é muito importante a não super proteção porque a criança quando ela é super protegida ela não se desenvolve da forma que ela teria que se desenvolver então o que que eu oriento para você o teu filho tem síndrome de Down você tem que tratar o teu filho como uma criança normal como se ela não tivesse a síndrome de Down ensinar o teu filho como se você fosse ensinar qualquer outra criança ensinar ele a ter responsabilidade ensinar ele que ele tem deveres né que ele tem obrigações dentro de casa e ensinar teu filho a ter o máximo de independência funcional né então isso é o que a gente prega dentro da pai a gente quer dar independência funcional para essa criança para que ela não tenha dificuldades na sua vida que ela seja o mais independente possível verdade tem aula de música na pai não tem como eles gostam de dançar né eles são bem alegres mas eles eles dançam todos os dias é colocado o dia que eu fui lá mas eles estavam muito animados sim todos os dias no intervalo é colocado isso é uma terapia sim não é verdade nossa eles amam e como ajuda viu quem que não gosta de dançar cantar né isso é muito bom são verdadeiros artistas né fazem apresentações tem a pai show no final do ano tem algo importante que vai acontecer agora ou não na pai em dezembro tem então você volta no programa e traza a novidade para a gente da pai show combinado a gente poderia falar um pouquinho das cadeiras também da nossa campanha não sei se seria interessante falar agora que você quer falar no outro programa pode ser pode ser no outro programa pode então a hora que você tiver no tempinho pode voltar e vamos falar de tudo anota tudo para a gente não esquecer de nada ok ok eu vou para o comercial e eu volto já já mais na minha cozinha em vez de ficar sonhando com dinheiro pense em mim poupi em mim guarde din din meu amigo parceiro vamos pegar o primeiro milhão com destino a felicidade a felicidade é poupar no segrede poupança premiada se crede economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino a felicidade seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro quem disse que você não pode que você não é linda ou que você não merece não desista de lutar aqui nós te valorizamos você é o motivo de não pararmos afinal somente aqui você entra linda e sai maravilhosa seja uma dela rosê mude o mundo inteiro a Transcrição e Legendas Pedro Negri A nossa receita no dia de hoje é uma galinhada. Está aqui. Vou fazer uma galinhada, mas do meu jeito. Todos nós temos uma forma e jeitos diferentes de fazer uma culinária. Então a minha é essa e eu vou apresentar para vocês no dia de hoje. É um prato que eu gosto muito. É um prato único e gostoso. E fácil de fazer, ok? Então é isso hoje. Eu vou começar a fazer então a minha culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer uma galinhada simples. Muitas pessoas acham que para fazer a galinhada tem que ter uma carne específica do frango. Eu acho que não. Eu vou fazer do meu jeitinho e da forma que fica muito gostoso também. Aqui nós vamos colocar então o frango, que é 500 gramas de frango. Eu vou colocar assim aqui do começo. Eu cortei os pedaços bem pequenininhos. Não gosto de pedaços grandes. E vou colocar na nossa panela. Tira a gordurinha. Deixa mais carne possível. Eu estou fazendo assim, podia jogar direto. É que fica a água no fundo, porque como estava geladinho, né? Então ele sobra um pouquinho de água no fundo. O que eu vou fazer aqui agora? Cebola. Uma cebola de cabeça. Miúda. Mas não tão miúda. Agora eu vou deixar ela dar uma murchadinha aqui também, né? Ela dá uma caramelizada junto com o frango. Agora eu vou colocar dois dentes de alho. Dois dentes grandes. Eu sempre, eu gosto, na minha cozinha, eu gosto de utilizar os produtos Sara. Tanto temperos, como cebola, o arroz, é a marca Sara. Isso, na minha cozinha, é indispensável já há muitos anos. Aumentar um pouquinho o fogo. E agora, nós vamos colocar o tomate. Daí eles vão se integrando bem. Aqui tenho dois tomates. Não encontrei o tomate bem madurinho. Vamos deixar esses ingredientes se integrarem bem. Bom, fritou bem. Os temperos, tanto o tomate, quanto o alho e a cebola se integraram bem. E praticamente desmanchou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o arroz. Então, é duas xícaras, tipo chá, de arroz. E quatro xícaras de água. Essa é a receita, mas eu vou colocar cinco xícaras de água. Porque eu gosto da galinhada molhadinha, tipo risoto. Olha que bacana que fica. Agora, eu vou pegar, nós vamos colocar o nosso sal. Aqui vai dar bastante galinhado. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Olha que delícia. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vocês gostam de pimenta? Gostam? Tem que conversar com a equipe, né? Porque se a equipe não gosta, a gente não coloca. Porque depois nós jantamos. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, que eu gosto. A cebolinha e o queijo ralado, eu vou deixar por último. Agora, já deu uma enxugadinha boa. Gente, isso aqui está uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho. Porque já deu uma corzinha bacana, né? O que eu já tinha colocado e da carne também. Assim. Eu vou colocar, porque eu gosto. Você não precisa fazer isso. Um pouquinho de queijo. Aqui. Que dá um gosto bem especial mesmo. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, agora, cebolinha. Coloque a quantidade que você quiser. E vou colocar um pouquinho de salsinha também. Eu gosto de deixar a comida com cor e sabor. Agora, eu vou colocar no refratário. E vou colocar um pouquinho de queijo ralado sobre a nossa galinhada. Aí está. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de queijo. Eu sempre falo que é o momento mais difícil do programa. É quando a gente faz a culinária e experimenta. Aqui está faltando algo. Pimenta. Bom demais. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Então, faça em casa. Para a sua família e para os amigos. Aí está a minha dica. E o programa da Tamir chegou a final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto a uma próxima oportunidade com mais uma edição do nosso programa. E trazendo mais informações. Até lá. Rede TV Mais. Evoluindo com você. Olá, meus queridos amigos do programa Canaã. Passando aqui para lembrar a você que eu estou aqui através da TV Rede TV. Todos os domingos após a missa aqui da paróquia São José. Espero por você. A Rede TV Mais apresenta. Santa Missa em seu lar. Todos os domingos, às nove da manhã. Direto da paróquia São José Operário. Oferecimento. Autorama Automóveis. Sua revendedora Volkswagen. Vivian Supermercados. Instituto de Pneumologia e Geriatria de Umarama. Regina Calçados. A loja que você se sente em casa. L.A. Martins Distribuidora de Bebidas. Transcrição e Legendas Pedro Negri